Música Oi, 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 oi Deus Deus te abençoe, oi, 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 oi Música Oi, Música Oik SWTON الن Existem duas maneiras de um homem amar verdadeiramente uma mulher, a primeira é quando ele se torna o melhor amigo dela e se apaixona, mas existe outra, é quando ele se apaixona e mesmo assim aprende a ser seu melhor amigo, hoje eu acordei decidido, dar o passo mais importante de minha vida, dar um passo mais ousado e corajoso, indas e vindas, erros e acertos, caminhos que insiste em se cruzar, coração e desespero, pontos finais viram reticências, seguimos o que o coração diz, deixamos as mágoas para trás, um novo começo para quem busca um final feliz, dentre tantas almas, a minha se apaixonou pela mais bela de todas, você pode ser surpreendida a qualquer momento do seu dia, encontrar o amor ao virar uma esquina, a verdade que você cruzou uma esquina há muito tempo, um x que marca o coração de ambos, seus pés mostram o caminho que temos que trilhar, que nos leve para algo maior, nesse meu novo capítulo, você é meu primeiro parágrafo, qual seria o sentido da vida se eu não te desse um bom dia, escrever frases bobas para você ler, te contar fatos engraçados do meu dia, só para abrir um largo sorriso no seu rosto, não teria, não haveria sentido, ah você, você não merece apenas um parágrafo, você merece ser a dona da minha história, estamos prontos a unir nossas escovas de dentes, mostrar nossa felicidade em uma lente, colocar em nossa linha do tempo, momentos surpreendentes, amor, carinho, amizade, mas para realizar tudo que sonhei, antes eu preciso da aprovação deles. E aí, senhor? Eu vim aqui porque eu precisava falar com vocês, em relação ao interior e à tarde, nós estamos já um tempo juntos, e eu gosto muito dela, ela para mim é tudo na minha vida, e como eu vim aqui desde o primeiro dia para pedir ela para vocês, a gente podia namorar, eu também estou vindo aqui porque a gente quer dar um passo importante no nosso relacionamento, e vim pedir para vocês, se vocês me concedem a honra de pedir a H de casamento, de casar com ela. Sério? Meu Deus, eu estou ficando séria com isso. Chumuleta. E eu... O que tu acha, bolota? Tu vai deixar a H de casar? Já, hein? Vem, bolota. Eu queria perguntar com vocês, se vocês me permitem essa... Eu tenho que me apreensar agora. Pra encolar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Manda embora comer E que traga paz pro coração É você É você É você Que tem o salvo da vazia Manda embora comer E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Manda embora comer E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade E te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito Você não sabe de qualquer jeito Anjo ou animal Anjo ou animal Eu também tenho medo Eu sabia que não conseguia falar É que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo É ideal que você é você Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você É você Que preencha-se